Ué meu parceiro, tá procurando jogos de PS4 com os melhores preços e segurança? Achou aqui na Ivan Games, links na descrição. E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Luan Gameplays E hoje, moleque, como eu tinha prometido Tamo aí parceiro, com mais um episódio de God of War 3 E meu parceiro, agora chegou aquela hora, a mais esperada de todas Vamos pegar isso aqui né Minha vida já tá naquele estilo, tô com 12 mil de alminha Vamos gastar aqui um... Só desou, só desou, só desou A gente vai pegar aqui E mano, nós vamos enfrentar o nosso irmão O Hércules Vambora galera Lembrando que essa aqui é uma das batalhas mais intensas que tem Bravo Nosso herói, Azeroth Aplausos para um outro filho de Jesus Só em tempo para a final de volta Aqui Ele é foda né Ele é foda né Lembrando que essa arena foi utilizada Para a gente jogar no modo multiplayer do God of War Ascension Que é um dos jogos multiplayer mais maneiros que eu já joguei Eu não posso dizer que eu te culparei Desde que você matou meu filho Ares Você matou meu filho Ares Ele é foda Ele é foda Ele é foda Ele é foda Ele é morto Eu fico com isso Hera Eu procuro seu filho, Pandora Pandora? Aquele maluco que meu filho Hephaestus criou? Bem, nós não podemos fazer isso, meu querido Destruir ele Destruir ele Olha o cara como vem, meu parceiro Olha ali Moleque O peito do Hércules é maior que a cabeça do Kratos Moleque, o Kratos bate no cinto dele, mané Não está convencido? Que tal isso? A Apple? Quem gosta de ir, telefone é bom Talvez ele me permitiu matar o Nemean Mas ele fez o seu nome conhecido entre o povo Um guerreiro forte, um assassinato feito um herói Um homem feito um Deus Aí não, aí não, filho Tu não vai ser o Deus das guerras não, me desculpe Bom, galera, agora começou, parceiro Ele é... Mano, na moral Já chega... Oh, como é que o bicho é um covarde, mané Os bichos não esperaram nem a câmera tirar o zoom, mané Isso aqui é covardia pura, meu parceiro Covardia pura Lembrando que aqui É muito fácil de ganhar o... Nossa De ganhar aquele troféu do Hermes De cegar os inimigos Porque aqui tem uma porrada de inimigos tudo junto E aqui não tem mistério, galera É só matar os inimigos de boa Você pode estar mandando um carnaval Rio de Janeiro E já era, parceiro Vambora Não vai subir... Não vai subir? Moleque, que saudade de jogar Moda Station Vamos lá Caralho, eu quero o Hércules, parceiro Eu não quero o Minion, não Eu quero o Hércules A gente vai fazer o Hércules virar o tijolinho Olha, foca aqui, ó Vem, vem Nossa Senhora Só vem Agora... É agora, hein É agora, hein Vambora, parceiro Let's go Ó Vamos fazer aquele esquema De pegar os inimigos E tentar... Eita por Hércules Que puto E tentar ficar jogando nele, beleza? Lembrando Se eu não me engano, moleque É dois hits do Hércules E tchau E deu adeus pra vida Ó, tá vendo? Já desceu o milho puto Ele vai vir pra ser... Joga ali no spin Joga ali no spin Toma, porra Vai tomar uma gata Nossa Nossa Quebrou todos os molares Os caninos Os felinos Quebrou tudo Eita porra Eita porra Ele tá puto, hein Vambora Mais uma vez Vamos lá Mais uma vez É É que eu não vou tomar um hit teu Solutário Caralho Caralho Nossa senhora Então tu vem, meu parceiro Então tu tenta Só tenta Nossa senhora Aê Deixamos ele brabo Vem, garoto Oxi Oxi Minha respeite, meu parceiro Minha respeite Sou tornega, não Caralho Nossa senhora Agora ele tá brabo Me deu até a alma, hein Oxi Matou Foi todo mundo Vambora, galera Agora o jogo começa Vambora Ai, meu Deus Pior que ele defende Todas as baradas Ai, que eu Esmagá-lo? Tu vai ver Que ele vai esmagá-lo Vambora Vambora Que mentira, mano Como é que ele defendeu isso? Toma 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 Vamos lá, parceiro Eita, eita, eita Calma, filho Calma Tá nervoso Quer um dipirona? Alguma coisa? Oxi O que tu vem? Vem, meu parceiro Calma, querido Calma Vambora, parceiro Vai ficar nessa aí? Vai ficar nessa aí, parceiro? Vambora Vem Ui Ui Vamos lá Vamos lá Tu não é o cara? Tu não é o cara, parceiro? Tu não é o cara? Tu não pegou a maçã lá do Deus? A Apple? Tu não é o Bill Gates? Então tu vem, parceiro Vamos lá Eita, ficou brabo, hein? Só desoa Só desoa Eu vou tentar não usar o Rage of Titans, tá? Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá, parceiro Vamos tentar aí Nossa Então tu vem Olha pra cá que eu não estiver falando contigo Nossa Vai, grato Vai Pra cima Agora já era Tô com ela, meu parceiro Tô com ela, meu parceiro Já era Vambora Puxi Ai Vamos lá, hein? Puxi Não pode defender Não pode defender, né, seu otário? Vem, ui, ui Vem, vem, vem Ui, ui Não Me cinta Chota Ui 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 Venha, venha Venha Nossa senhora Venha Toma Tá dando de... Tá desviando agora? Ah, meu Deus Hum Ai, meu Deus Já era, meu parceiro Bem que eu não vou tomar um hit teu Só Ah, o cara tá apelando, mané O cara tá apelando .com.br, meu parceiro Vem que eu não vou tomar um hit teu Vem que eu não vou tomar um hit Não Nossa Não Nossa Ah, que mentira Apareceu bolinha Você viram? Você viram que apareceu bolinha? Eita, meu parceiro Eita, eita, eita Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vai, Fih, sobe Vai, Kraytons Mais uma Mais uma Mais uma É agora Meu Deus Vai virar tijolinho Galera, eu tive que censurar aí, tá O foco Nele Porque ele é Family Flames Senão acaba com o canal do Kratos E é isso aí Derrotamos Hércules no Very Hard Sem tomar um hit Alô, ele te agarrou Mas não me bateu Ele agarrou Agarrou Agarrar não é hit Agarrar é agarrar Bom Vamo pegar a relíquia dele aqui Tá aqui Aquela Ombreira Ombreira do Leão de De Nárnia Vamo lá Vamo lá E galera Essas almas aqui agora Vão ser totalmente gastas Aí, ó Não sei se vai dar pra botar no level máximo Mas creio que no 4 vai ficar Essa arma aqui No Very Hard É a melhor que tem É a melhor Ela que dá mais dano Ela é mais pesada também Mas é a melhor Melhor em qualquer boss Bom Vamo ver quanto falta Falta um pouquinho Falta Vai faltar 6 mil e pouco 6 mil e 100 Mas ela já tá no level 4 Já vamo começar lá no level 4 Boladamente naquele estilo Naquele ritmo Não leva a nada Você vem que vem De lado Vamo lá Ó Aqui aquele esquema Sempre que a gente pega uma arma nova A gente vai tá Tá vendo Eita Você vai tá jogando Então você pode ficar Dando Bagulho infinito Que foda Não tem caô Aí 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 Podia jogar o jogo assim Né Uá Vai filho Vamo lá Aê parceiro Tamo junto Ah moleque Bom Com essa arma aqui A gente consegue quebrar Essas paradas azuis Lembrando que lá atrás Nos jogos Tinha um monte de paradas azuis Lembra lá nos 3 juízes Que eles tinham Uma parada azul na cabeça aqui Então agora a gente vai poder Quebrar Liberamos o caminote Então let's go Agora vai ter aqueles inimigos básicos O cara deu um bocadinho lá atrás Tu viu né Os caras acham que isso aí Vai me prender Um Dois Três Nossa Aí vai ser O problema O problema Eita Vamos brincar na moral né Tô brincando na moral com vocês Vocês querem dar uma de maluco Pra cima de mim Aí ó Tranquilão Bora Vamos agora Vamos agora Entrar dentro do bagulhetos aqui Eu não lembro Pra onde a gente vai Sei que vai A gente tem caixa Sei que tem caixa Deixa eu ver se é no arquedoto Eita ferro Que beleza Que beleza Essa parte aqui é boa Mas eu não lembro Vai ter Frames Frames Porque tem uma parte aí da mulher né Eu só não sei se a mulher tá com Quase Bilu bilu Pra fola Vamos ter que ver Aquele ritmo Não muda nada Aqui é o mesmo esquema galera Vocês podem tá usando Ai Cachorro Meu Deus Cachorro Foda Caraca Que cachorro chato Ai Meu Deus Vai perto Ai Vai perto de mim Dez anos de curso O que foi O que foi O que eu fiz ali Nem eu entendi Nem eu entendi Bom Vamos lá Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Não Tranquilo Simbora galera Bora Tá pouco tempo de vídeo Então não vou terminar agora Vamos lá Sobe garoto Aê Eita Eita E vai dar Frames Family Flames Cara Vai dar Family Flames A mulher Está com as bilangas de fora Vai dar Family Flames Ai meu Deus Galera Eu vou tentar editar Ok Eu vou editar As partes aí Por favor Porque se não É Flames É Flames É Flames Vambora Tranquilidade Vamos pegar nossas paradas A gente vai ter que salvar Essa mulher Que era O lanchinho de Poseidon Vai ter que não estar ligado Vambora Vamos vir aqui Vambora Vambora na hora Vem 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 pra cá Vem pro pai Vem pro pai Vem Vem Pex Vem Pex 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 Mais um Dez anos de curso Tudas Tchau Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Vem pro Elvis Ih Não dá Ih Ih Bom Vamos lá Falta mais um Chega aí Filão Oxi Não Matei o bico Ih Oxi Nossa Que bico Ae Fih Tá todo mundo Tem mais cachorro aqui Não Só pra dar aquela conferência Pronto Foi Vambora Vamos Vamos cortar as partes aí Pra não aparecer nada Lord Kratos Não Lord Kratos Não Por favor Por favor Me deixe Eu pego Eu pego Eu pego Show mercy Vamos lá Vamos lá Vamos embora galera Vamos tá pegando aqui as alminhas E aqui no quarto vai ter uma relíquia do Poseidon Tá vendo? E tem um baú Que eu não sabia que eu não sabia que tava aqui Foi por acaso que eu vim aqui Mas eu já tinha pego ele nos outros jogos Bom A mulher está pedindo ajuda Vamos lá Caraca Eu vou ter trabalho pra editar isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aêpa Tô batendo a mulher Pronto Agora vamos pedir pra senhoria Eita Eita Ó Ó o Rex Os bichos se matam Sai daqui Vem caga Vem Vem em nome de Jesus Dez anos Dez anos Dez anos Vai filha Vai filha Bora Vem Vem Antes que o flame Me pegue Vem Vamos lá A mulher já tá metendo o pé Mano Nem me espera Caraca Esses bichos aqui são muito chatos Mano Na moral Baca o bichos aqui não tem carro não Sabe o que parceiro Ele deu pra uma macete Não tem mistério Só ficar pedindo no quadrado Ai Ai Nossa senhora Bora Nossa senhora Não 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 Nossa Caraca se eu não uso o super morrer muito Vamos lá Não tô com paciência não Não tô com paciência Porra Dez anos Vai matar esses caras Esse cara não morre mano Meu Deus Vamos lá Bateria do Hex 7 Eita Bateria do Hex 7 tá Esse cara não morre nunca Porra Morre por isso Vamos lá Ei Cacete Lá meu parceiro Tá maluco Dez anos de curso Toma aí Vamos embora mina Vamos embora mina Eu tô brabo já hein Eita aí Tem como usar junto hein Pelo amor de Deus Olha isso Olha isso O que que eu fiz Eu tô Eu tô Confundindo o botão Caraca se eu Dá pra tu sair daí Por favor Dá pra tu sair daí Por favor Não vou pedir muito Caraca A mulher é forte Sai daí Pelo amor de Deus Vamos embora Porra Tô pesando de que Eita Calma aí Tô pesando de sangue Pesando de sangue Galera Vai embora filha Pelo amor de Deus Aí Caraca Mar bicho Cara Não é possível Agora vem Agora vem tudo junto Cachorro Esses troços aqui Com escudo Cara Que mentira Aí Vambora Mesma coisa Aí Isso aqui é mais fácil Que é um só Toma O que é O que é O que é O que é Vamos lá Tó 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 Tu não morre Cara Porra Eu morro Aí Toma Toma Ah! Nossas senhores! Sobrou alguém? Sobrou ninguém? Vamos embora, filha. Me ajuda aí. Vamos para o pai! Ai, filho, vai! Tem um bagulho pesado, mano. Querida! Sobe aí! Eita, rapaz... Não posso te deixar aqui, filho. Tem sócio que eu não fiz o que eu queria fazer contigo. Fica aí, parceiro. Tamo junto. Infelizmente. Nossa querida amiga morreu. E, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou terminando por aqui. Vou ter que dar uma ditada nesse episódio, né? Porque o YouTube é cheio de negocinho, blá, blá, blá. Enfim. Espera aí. Tamo junto. Muito obrigado a quem tá acompanhando. Valeu, falou.